Em 2011, a produção industrial regional cresceu em 9 dos 14 estados pesquisados. O crescimento médio nacional foi de 0,3%. Os dados são do IBGE, que também divulgou hoje informações sobre o agronegócio brasileiro. Seis estados registraram taxas acima da média nacional. Paraná, Espírito Santo, Goiás, Amazonas, Pará e Rio Grande do Sul. Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo também tiveram taxas positivas em 2011, mas iguais ou abaixo dos 0,3% da média nacional. Bahia, Santa Catarina e Ceará tiveram queda na produção. Na comparação de dezembro de 2011 com dezembro de 2010, o setor industrial nacional mostrou queda de 1,2% em 7 dos 14 locais pesquisados. Em relação ao desempenho da agroindústria brasileira, o IBGE apontou que em 2011 houve um recuo de 2,3%. Apesar da retração, a safra de grãos de 2011 foi de cerca de 160 milhões de toneladas, resultado 6,9% superior à safra recorde de 2010. Em relação ao setor externo, segundo o Ministério da Agricultura, as exportações do agronegócio brasileiro em 2011 atingiram um recorde de 94,6 bilhões de dólares, um aumento de 24% em relação a 2010. Atenção do agronegócio brasileiro em 2011